Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu quero falar a respeito dos diversos serviços de streaming E de como estão as empresas até agora Porque eu vi algumas reportagens saindo A respeito, mais especificamente, da Disney e da Netflix Falando que as ações das duas empresas estão em queda Mas eu gostaria de falar não só a respeito das duas Como a respeito do panorama geral das empresas Que estão incluídas dentro dessa guerra dos streamings Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Se inscrevam, eu estou tentando chegar a 100 mil inscritos Até o final de 2021 Então eu vou mostrar pra vocês primeiro as ações da Disney e da Netflix E depois eu vou mostrar as ações também das concorrentes Pra gente ter uma ideia do que pode estar acontecendo nesse mercado dos streamings Então eu vou começar olhando com vocês as ações da Disney Se vocês olharem aqui, ó As ações da Disney tiveram uma queda bem acentuada nas últimas 24 horas Uma queda de menos 3,55% E aqui se a gente for ver O valor de mercado, o market cap de 314 bilhões de dólares E aqui eu coloquei year to date Ou seja, o ano até agora Se a gente olhar, a Disney começou o ano com uma ação no valor de 178 178 dólares por ação E ela está agora com 172 Então dá pra dizer que a Disney conseguiu manter o equilíbrio das ações Nesse ano de 2021 Só que ela não conseguiu crescer Como algumas outras empresas conseguiram fazer Mas nenhuma grande empresa dos serviços de streaming Conseguiu ter um aumento muito considerável Como vocês vão ver no decorrer do vídeo Então se a gente clicar aqui, ó Em 5 anos, por exemplo, a gente vai ver Que a Disney teve um crescimento muito grande Dobrando de tamanho nos últimos 5 anos Ela foi de 92, né? De 94 dólares por ação Quer dizer, pra um pico aqui de 189 E se a gente puxar até mais antigo ainda, né? A gente vê, né? As ações desde a década de 1985 Quando as ações valiam 1 dólar Então se você comprou mil dólares e ações da Disney em 1985 Você teria hoje 172 mil dólares Mas a gente vê que esse crescimento vertiginoso Começou, né? A partir do ano de 2011, 2012 Que a empresa foi de 37 dólares Pra 172 dólares atualmente Mas eu vou analisar principalmente o year to date Vocês podem ver que o gráfico tá em vermelho Porque quer dizer que a Disney não valorizou Nesse ano de 2021 E a gente vê mais ou menos a mesma coisa Com o gráfico da própria Netflix Que também tá em vermelho Mesmo que ela tenha ganho um pouquinho de valor 522 pra 532 Então ela continua no vermelho, né? Não tá no verde Eu não sei porquê Exatamente Eu não entendi muito bem o critério Mas quer dizer que ela valorizou Cerca de 1% ali Menos até de 1% No decorrer de 2021 inteiro Mas Se a gente olhar, né? Os últimos 5 anos Como eu fiz com as ações da Disney A gente vê um crescimento Ainda mais vertiginoso, né? Do que o crescimento da Disney De 97 dólares por ação Pra 532 dólares por ação Pra um valor de mercado De 236 bilhões Então a Netflix Que chegou a ultrapassar a Disney Algumas vezes já Em termos de valor de mercado Hoje se encontra Quase 100 bilhões de dólares Atrás Mas isso porque a Disney Conseguiu um crescimento Muito forte Nos últimos 3 anos Então eu vou só colocar De volta aqui No year to date Eu vou continuar Só dando uma olhada Nas outras empresas Aqui a gente vai dar Uma olhada na Comcast Ela conseguiu crescer De 50 dólares Pra 56 dólares E vale hoje Né? 260 bilhões de dólares Também valorizou bastante No decorrer deste último ano Se a gente olhar Nos últimos 5 anos Ela valorizou Ela se manteve Praticamente Foi de 32 dólares Pra 56 dólares É uma empresa Inclusive Maior Né? Do que a Netflix hoje Né? Se a gente olhar Em termos de valor de mercado O que é surpreendente Pra muitas pessoas Né? Porque a Comcast Não é uma empresa Tão famosa Quanto uma Netflix Ou uma Disney E dando continuidade A Discovery Né? Também teve uma queda Vertiginosa Principalmente Nos últimos meses A gente vê que Caiu da faixa De 77 dólares Pra hoje Com 27 dólares Então até as notícias Começarem a surgir Elas Eles tinham ido De 31 Pra 75 dólares Então a gente tinha visto Uma valorização Muito grande Das ações da Discovery E a Discovery Foi uma empresa Que não valorizou muito Se a gente olhar Os últimos 5 anos Ela continuou Na faixa Dos 25 dólares Então Não sei se é A melhor fusão Aí né? Com uma Warner Que tinha muito potencial De crescimento Se ela se desmembrasse Das ações da AT&T Então é muito interessante A gente olhar por esse lado Né? Porque se você perguntasse Pra muitas pessoas A Discovery Era uma empresa maior Do que a Comcast Só que é só a gente Dar uma olhada aqui Né? Você vê um valor de mercado De 13 bilhões Da Discovery Contra um valor de mercado De 280 bilhões Então nem sempre A empresa que é mais famosa A empresa que tem mais nome Vai ser uma empresa Mais atrativa Ali pros acionistas Então se a gente continuar Né? Olhando a AT&T A AT&T Que é dona da Warner Ainda hoje Né? A Warner ainda não foi desmembrada Ela tava em crescimento Até esse ponto E aí ela caiu Pra faixa dos 27 dólares Então ela caiu De 29 Pra 27 Mais ou menos A mesma queda Que a Disney Só que Né? A AT&T Tá com valor de mercado De somente 198 bilhões Sendo que ela é uma empresa Que historicamente Tinha um valor Muito maior do que isso Ó Ela é a que mais perdeu Nos últimos 5 anos Ela tinha um valor aqui De 42 dólares Por ação E tá agora Com 27 dólares Então ela já teve Um valor de mercado Acima dos 300 bilhões E agora ela tá Com 198 bilhões Se a gente olhar O máximo aqui Ó Elas chegam inclusive A um pico De 57 dólares Quer dizer É uma empresa Que nos últimos 20 anos Vem perdendo espaço Ela vem se mantendo Na verdade Só que se a gente olhar Todas as outras empresas Elas vieram ganhando espaço Nos últimos anos E por isso Eu acho que É a melhor coisa Pra Warner É se distanciar Da AT&T Não tem nada a ver Misturar um grande estúdio Com uma empresa De telecomunicação E eu acho que agora Eles estão fazendo O correto Que é desmembrar A Warner E fundir ela Com outra grande empresa Que tem uma administração Muito mais competente Nesse setor de conteúdo Que é a Discovery E vamos dar continuidade Aqui né Pro vídeo não ficar muito grande Eu queria olhar com vocês A Lionsgate Entertainment Group Que começou o ano Com 11 dólares E tá hoje Com 16 dólares Por ação Avaliada em 3.384 bilhões Vale lembrar Que a Lionsgate Tá sendo alvo De muita especulação De outros estúdios Querendo comprar Então isso ajuda A valorizar o preço Dessas ações Porque as pessoas Ficam animadas Querendo investir Na Lionsgate Com a esperança De que ela vá ser vendida Por um grande estúdio Se a gente olhar Nos últimos 5 anos A empresa Não tá bem né Ela caiu de 33 Pra 16 Então o valor De mercado dela Caiu praticamente Pela metade Do ano de 2018 Até agora Então a gente começa A ver Que a situação Da Disney E da Netflix Não é tão diferente Do que a gente Tá vendo Em outras grandes empresas Desse ramo Dos streamings Então dando mais Uma continuidade Aqui a Amazon Não dá nem pra gente Levar tanto em consideração Porque é uma empresa Que tem muitos ramos Diferentes né A Amazon Não é um serviço De streaming Ela é uma empresa Multibilionária Se a gente olhar Aqui o valor De mercado da Amazon É de 1.79 trilhão De dólares Então eles cresceram No último ano De 3.218 dólares Por ação Pra 3.549 Se a gente olhar Nos últimos 5 anos É impressionante Eles valorizaram Mais de 5 vezes E seguindo mais ou menos O mesmo caminho A Apple Que é outra grande empresa Que não dá pra gente falar Que é uma empresa De streaming Mas é uma empresa Que também tem um braço Nos serviços de streaming Que é a empresa Apple Como vocês podem ver aqui Também valorizou De 131 dólares Pra 142 E é uma das maiores Empresas do mundo Hoje Avaliada em 2.37 trilhões De dólares Nos últimos 5 anos Também a gente vê Mais ou menos O mesmo aumento De 5 vezes Que a gente viu Na Amazon E aqui né Pra finalizar O Google Também com 1.7 trilhão Mais uma grande empresa Que tá com um Valor de ação Absurdamente alto Também cresceu De forma absurda Nos últimos 5 anos Mas agora Eu quero falar Mais especificamente Da Disney E da Netflix Que foi a proposta Do vídeo Porque as duas empresas Não tiveram tanto sucesso Assim nas ações No ano de 2021 A explicação Na minha opinião É que 2020 Foi um ano Tão sensacional Pra essas duas empresas A Disney A Disney Cresceu 25% Pra uma empresa Com quase 100 anos De existência Crescer 25% Em somente um ano Foi algo sensacional Principalmente empurrada Pelos números Sensacionais Do Disney Plus E agora a gente Tá vendo Que a Netflix Que cresceu 60% No ano passado Agora ela tá Estagnada também Com o preço das ações Praticamente igual Os preços Do dia 1º de janeiro Então a gente vê Que as duas empresas Não cresceram Mas na minha opinião Repetindo Eu acho que elas cresceram Tanto em 2020 Que os acionistas Estão assim Bom Vamos esperar agora Pra ver o resultado Dessas duas empresas No ano de 2021 De 2022 Pra gente voltar A investir mais dinheiro Pro mercado voltar A ser mais otimista Com relação a elas Porque agora Elas já estão Num momento De muita alta Então eu acho que Não vai continuar Valorizando assim Sem que eles Sejam resultados Muito bons Principalmente Por causa das grandes Entradas No mercado dos streamings A gente viu a chegada Do Peacock Da Paramount Plus A gente viu a chegada Do HBO Max A gente está vendo A chegada de vários Outros serviços Praticamente todo mês A gente tem um grande Lançamento Dentro desse ramo O que afeta os números Da Netflix Que teve um último quarto Bem decepcionante Em termos de números E o próprio Disney Plus Que muitas pessoas Já estão falando Que está desacelerando O crescimento do Disney Plus Já está dando uma freada Ao redor do mundo todo Principalmente Em território americano Que é o território Mais valioso Para a Disney Então eu diria Que o principal ponto Para essas duas empresas Não estarem evoluindo De forma tão agressiva Quanto em 2020 É justamente porque O crescimento foi muito grande E o crescimento Nesse ano de 2021 Está sendo mais reduzido Até porque Muitas pessoas Que queriam assinar O Disney Plus Ou a Netflix Assinaram já No momento de pandemia O mundo inteiro Estava passando por uma pandemia Então muitas pessoas Estavam com muito tempo em casa Muitas pessoas Assinaram esses serviços Então agora Muitas pessoas Podem estar cancelando A assinatura Para assinar Outros grandes serviços Então eu acho que Conforme o mercado Vai se equilibrando A gente vai vendo Essas empresas Perdendo um pouquinho Dessa aceleração brutal Que elas estavam No ano passado Então é isso pessoal Eu queria só falar com vocês A respeito das ações Das empresas Eu vou entrar em um pouquinho Mais de detalhes Conforme forem saindo novidades A respeito da Disney A respeito da Netflix E como sempre Eu gostaria de saber de vocês E o que vocês acham Do valor das ações Vocês acham Que as ações Vão se manter dessa forma Por mais algum tempo Ou vocês acham Que a gente vai ver Alguma mudança radical Nos próximos meses Digam aqui nos comentários Curtam o vídeo E se inscrevam no canal Valeu E nos vemos em breve E nos vemos